Você vai voltar logo? Amanhã mesmo estarei de volta. Volte logo, meu amor. Senão, morro de saudade. Cuidado com os rapazes afoitos de águas claras. Não se preocupe. Troco num minuto. Mas é que... Já disse pra não se preocupar. Mas você pode perder o avião. Não se preocupe comigo. Tadeu, Tadeu, não precisa, Tadeu. Tadeu, você vai perder o avião. Não faz mal, meu amor. Eu tomo ovo. Você vai sujar a roupa. Ora, que é isso que... Eu tenho um borracheiro, bem... Deixa eu troco num instante, querida. Não precisa, bem. Eu tenho um borracheiro. Não precisa. Quer que eu troco o pneu? Pobre rapaz. Parece um doido. É, é verdade. É por isso que nunca se deve deixar o porta-mala aberto. É, é, é.